Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade Olha quem tá aqui, toca a banda, vamos lá Grupo Estrelas Convida todo mundo pra assistir vocês lá na Agora Festa Nesse sábado, todo mundo convidado, você tá do outro lado aí Chama a família, convida os amigos, a namorada A nossa toda convidada Felipe Down, é isso? Shopping Felipe Down, Grupo Estrelas Ô, Rude, meu amor, vai ali pra dois e me abra ali, meu amor Que eu tô contado ali, gente É, gente, vamos lá, convida aí todo mundo, vai E aí, o que mais? É isso aí E a agenda de vocês? Tá lotada, negão, isso aí A gente vai estar hoje lá no Lerê Revê, no Boulevard Sexta-feira no Ronda Sushi Depois estaremos no Moai Sábado, na Agora Festa Sábado de cor, né? Com certeza Você tem que saber essas situações Aí, depois a gente vai estar no Moai E no domingo a gente vai estar numa festa chamada Atrasadinha Que vai ser lá no Doce, nas festas Ok, bora tocar mais uma? Vamos? Vamos lá tocar mais uma que é pra vocês entenderem o que vai acontecer lá no Agora É Festa Vai lá É isso aí A gente faz um negócio diferenciado aí A gente leva tudo pro pagode E essa é mais uma Cassiano na Viola Vai Isso é Grupo Estrelas Todo mundo convidado Sábado, agora é festa Vamos que vamos Segue a gente lá no Instagram Arroba Grupo Estrelas Calma, relaxa, respira Vai, conta até três O que tá passando também já passei Também já sofri, mas eu já soube Fica nesse desespero Não vai ajudar Reage e para de se lamentar Sozinha nesse quarto O sol vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afogou na DP porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogava a sacada Não custa nada lembrar Que isso é chifre e não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogava a sacada Não custa nada lembrar Que isso é chifre e não é asa Não vai, Grupo Estrelas Arrocha aí o Grupo Estrelas, hein, papai Agora é festa chegando Aêêêê Ram, provisionsprises Cirinissa Com certeza Tá? Ok, Tantã Tá ótimo Suto, cadê o Suto? Cadê você? Obrigada, gente, por ter vindo E a gente se vê no sábado, lá na Agora é festa Que eu estarei lá com o Emerson Santos, inclusive Que vai agora voltar Que a gente volta lá do Campo Dourado É Campo Dourado que ele tá, é Parque São Pedro, ainda tem um é aqui, gente Que é esse, lá do Parque São Pedro Nosso querido Emerson Santos, que estará também lá no Agora é Festa Junto comigo, Emerson é contigo É nesse clima, porque Sabadão eu estarei junto com a minha amiga Márcia Lasmar Apresentando aí o Agora é Festa Alguém se identifica? Alguém aí no suíter? Alguém aí no estúdio? Olha aí, ó, alguém se identifica? Tô aqui na casa da telespectadora Qual o seu nome? Alcicleia Alcicleia Será que é? É o seguinte Valendo essa cesta lá do Café Regional Da Naísa, que é uma delícia Eu gostaria de saber da senhora, sábado vai acontecer Ou agora é festa Lá na Zona Alerte, eu gostaria de saber Da senhora, qual é O nome do shopping? Shopping Felipe Dal Tem certeza? Sim Será? Sim Será que ela ganhou, gente? Ganhou! Ganhou aqui Quer mandar beijo pra quem? Ah, eu quero mandar um beijo pra minha mãe aí Aqui na Zona Leste, né? Alice Barbosa e pro Més Irmã Então pronto, menina, um beijão, viu? Agora vem comigo aqui, Tony Blair Que vamos mostrar, encerrar aqui O Agora, o Na Minha Casa Agora com essa vista maravilhosa Olha essa vista maravilhosa E eu vou pular aqui, viu? Eu vou pular porque eu vou ficando aqui Porque sábado tem alegria Tem festa Agora é festa Márcia Márcia Volto contigo nos estúdios Mano, que coisa maravilhosa Olha isso Com medo de bater a cabeça Eu tô te vendo Com medo de bater a cabeça Que eu tô te vendo Emerson Santos Obrigada, viu Emerson São 12 horas e 31 minutos Tem uma última notícia ainda Que é o Robson lá do portal Do nosso portal em tempo Notícias de última hora 24 horas no ar Do Amazonas e do mundo inteiro Roda aí Olá pessoal Confira os destaques do nosso estado No portal em tempo Na política A equipe de transição Do governador eleito Wilson Lima Diagnosticou um déficit orçamentário De um bilhão Nas contas do estado Além disso Wilson Lima Anunciou os nomes Do coronel Lousimar Bonates Para a SSP Alberto Bezerra Para a PGE O Petrúcio Pereira Para a produção rural O tenente-coronel Marcos Vinícius Para a CEAP E o cientista social Eduardo Taveira Para o Meio Ambiente E aos 22 anos Pedro Prestes Faz sucesso na internet O jovem musicista Começou aos 8 anos Tocando violino E hoje já domina Os instrumentos de base Ele possui um álbum Chamado Espírito Animal Disponível nas principais Plataformas digitais de música No portal em tempo Você confere Uma matéria especial com ele Agora o assunto é mundo Um alerta de tsunami Após um terremoto De magnitude 7,5 Na escala de Richter Ocasionou a saída imediata Da população que vive No litoral pacífico sul Na região da Nova Caledônia O serviço de alerta Espera que ondas de 1 E 3 metros de altura Atinjam aquela região Essas e outras notícias Você lê no portal em tempo Basta acessar Em tempo.com.br Também confira as novidades Pelas nossas redes sociais No arroba portal em tempo Eu fico por aqui E volto com você no estúdio Muito obrigada Robson Um grande beijo Para todos vocês que acompanharam O nosso programa emocionante de hoje Amanhã tem mais Fiquem ligados com a nossa programação Um beijo para todos vocês E aí E aí Obrigado.